Os moradores da zona junto à Rua D'Arte, mesmo ao lado de Podonal, transversal à principal avenida da Terra Branca, estão descontentes com o amontoar do lixo nas redondezas que vem incomodando as pessoas há aproximadamente três meses. Em declarações à televisão independente de Cabo Verde, a população apela ao bom senso, tanto daqueles que vazam o lixo no local como das autoridades no entendimento de estar em causa à saúde pública. A saúde pública é que está em causa. É uma situação pura e simplesmente horrível. Situação preocupante, isto é, um abuso, situação péssima, são alguns adjetivos utilizados pelos nossos entrevistados para caracterizarem o amontoado de lixo que vem acontecendo na zona da Terra Branca, numa zona já interditada pela Câmara Municipal da Praia, para este efeito. Primeiro te agradeço pelo facto de não se preocupar com a situação, porque é uma autêntica ameaça à saúde pública. Há mais de dois meses, muita mora mesmo ali, as pessoas estão bem ali de limpeza, e não falam de uma época de chuva conveniente, que é o lixo ali que fica ali. Isso ali há mais de dois meses. Pronto, esta liga mesmo, põe aquela placa para as pessoas que deita o lixo. Tudo bem, eu estou de acordo com o que eles dizem assim, após os avisos, uma pessoa que pôde deitar o lixo. Então, eu disse aquela coisa horrível, horrível, pura e simplesmente horrível. Já me pedi várias vezes a funcionar, ninguém até liga. Que o dia que eles vêm um pouco de placa de proibição, o próprio funcionário flaca, se boca, quando chama a televisão ou quem que não crê, uma lixo que está tratado, porque tudo o dia está por lá. Está a chamar aquela coisa lá, me abuso que está nela, para morrer contento, essa quatro contentores lá. Tudo o tempo vai botar lixo lá. Que ele que é manco, está mandando menino. Ali que tem, não manco. Essa está por lá, não sei para morrer que essa está por lá. Mas está feio, para morrer dentro da estrada. Tudo o que você está passando, está pegando eles, põe aquele lixo, você tira feio. A solução é que, ao contrário de algum alguém que está deixando a cama, caro de cama mesmo, põe a lixo de posto, a espreita, de posto caro, vai, põe, mas põe. Assim que está resolvido. Nós não temos que ir no sabituário. É que isso não tem ignorância não, quer dizer maldade. Está fazendo esforço, também recolhendo o lixo. Não está guardando o lixo, você tira caro, vai, não está põe. Ele não dá maçã. Não está mandando meninos para o lixo lá. Que tem consciência de tudo. Assim nunca terá. Se nunca partilha responsabilidade, nunca mais nunca terá. Se o lixo é só para a Câmara, nunca terá. Câmara, mestre, apoio, deram-se tudo. É uma situação preocupante e lamentável, para modo de um atentado para a saúde pública, onde o licenciante tem crianças e moradores mesmo no lado. Isso cria um foco de mosca e mosquito. Isso, mas não sabe, já com o tempo de chuva, essa é uma situação um pouco lamentável. Inclusive, a minha responsável é por um espaço que serve comida, onde a televisão que tem licenciado, está correndo o risco de correr com o cliente nesse momento. Então, está pedindo quem é de direito, ajudando a resolver a situação. A senhora Elisângela Semedo, por ser proprietária de um restaurante, diz-se lesada pela situação da intransigência da Câmara da Praia em não mandar retirar o lixo de perto de onde tem um restaurante. Outros apelam ao bom senso no sentido de todos, tanto dos serviços do saneamento, como ao civismo das pessoas que lhe residem. De facto, as pessoas também estão aflamando o lixo do restaurante, onde quem sai para o fim do restaurante, como o restaurante, que está com o lixo na senção. O restaurante está com o lixo no contentor de lixo, inclusive ele também não tem um carro que não está transportando os lixos. De facto, as pessoas estão aflamando moradores, mas é uma situação que, mesmo se fossem moradores, é uma situação que a Câmara pode resolver esse problema, porque o lixo lhe ia ter mais ou menos dois meses na senção. Não, situação é péssima, mas é preciso apontar um aspecto concreto. Isso que não tem nada a ver com o esforço e dinâmica de ação de Câmara no sentido de combate. É um conjunto de constrangimentos, sobretudo ligado ao saneamento. A Câmara já esforça todo mundo, toda a gente que tem senso de justiça, que cultiva senso de justiça, e tem, pelo menos, notado esforço combinado de Câmara. de Câmara. Olha o que não tem o esforço combinado. Não está olhado na perspectiva global, em que o próprio município devia engajar. A população dele é só para escapar, a Câmara por aqui atrás, com a Câmara de quatro contentores novos, assim, assim, junto à praça. E a Câmara que tem que põe fiscal, então, de arquitetura? E a Câmara que tem que põe fiscal. Então, a Câmara está hoje aquele lixo lá. Nunca sei para a morte que cá está apanhado, mas também, gente de lixo está muito abusado. Nós nunca tínhamos lixo ali, sim. Nunca a Terra Branca tem lixo na rua, sim. Mas as vortas ali, as trapulas. Sim, e não tem uma área, portanto, onde é que tem vários restaurantes, que podem prejudicar mesmo os restaurantes? Mesmo assim, essa está por cima. Não foi assim, né? Essa está por cima. Tudo, alguém, tudo, alguém, tudo ganha para pegar aquele lixo. Já escreveram para a Câmara, tudo ganha para aquele lixo lá. Então, eles têm que fazer uma maneira de trago, pés para um cusar lá para que põe o mais. A mim já está põe, mim também, lá. Naquele contentores, ele sim. Agora, quem que está põe, mim já sabe. É a população, lógico, mesmo. A população também quer que ele ajuda a Câmara também, assim. Em parte, também, não está culpa da população, que ela te ajuda. Que ela te ajuda. Mas quem é que eu não sabe, a mim está põe de mim, lá. De mim, eu que tinha um saquinho, que eu sei, calma, a mente, não está põe, assim, olha, as venda lá. E aquele outro contentores, que você não arrumei, lá, lá. Mas, se aquela situação ali, pode trazer problemas de saúde? Saúde, terça de ciência, porque os restaurantes são ali, sim. O que faz o vento, que esse lixo, as partes de lixo, está bem para ali. Está passando a porta em casa, não está apanhando. Mesmo que pessoas de a deita, muita pensa, é que o mais adequado, deixa-la, também, ali não tem crianças, ali não tem um restaurante, muito frequentado, que fica logo ali, na Rua Perenal, e com essa situação ali, ainda pensa, devia, imparar ali, outra lógica, não tentava, por exemplo, e depois, fica ali, nessa primeira fase, para sensibilizar as pessoas, para que a deita lixo. Agora, deixa-la, isso está bem para três meses, e nesse momento de chuva, ainda pensa-me, que é o mais adequado. Por isso, não te apela, aquele direito, que reina ali, bom senso, que não terá, depois, não põe fiscal ali, para morrer de noite, a manhã fazer, e que um mês, não te reconheça, já se derá, já se bem, põe aquela placa lá, ainda, as pessoas continuam, até deita lixo, não põe fiscal ali, que controla, agora, deixa-la naquela situação ali, é um bocado desumano, é incompreensível mesmo. A par desta situação, um pouco mais, à frente do local, do vazamento do lixo, existe um esgoto, que muitas vezes, perde um líquido, e deixa um cheiro, nauseabundo.